Alô galera do YouTube, eu sou o Messias Sintra, estou fazendo essas imagens aqui da Praia do Forte, Cabo Feio, Puxa aí, aqui das Dunas, aqui você tem uma imagem do panorama do Praia do Forte, desde Forte São Mateus, passando por Malibu, até lá ao fundo, em direção à Praia do Foguete. Muito legal aqui, aqui você tem uma imagem da Praia do Forte, Cabo Feio, Rio de Janeiro. Essa é a paisagem da Praia do Prado Forte, Cabo Feio, Rio de Janeiro. Obrigado. 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 Obrigado.